E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o Deber, tudo bem com vocês? Saudade do Oclinhos né galera? Cadê o Oclinhos? Cadê o Oclinhos? Deixa eu dizer a vocês que eu tinha perdido o Oclinhos. Eu guardei dentro de um casaco, do bolso do casaco e só achei hoje pela manhã. Já tinha dado como perdido. Eu comprei outro pela internet, um branco, mas até agora a gente já comprou até outras coisas por aqui. E até agora não chegou. Opa, não sou eu que dirijo, já ia para o banco esquerdo. Nós temos um acordo de cavaleiros entre eu e a doutora. Ela leva o carro e eu trago. Ok, Deber, você não gosta de dirigir porque o meu tempo está tão curto que eu aproveito essa hora para ir para a escola. Já respondo nos comentários, já respondo a dúvida da galera da fanpage. E assim a gente vai galera, estou sem tempo mesmo. Está aí esse o último vídeo, anterior esse que foi o vídeo que eu falei do ganho da lift. Eu fui dormir mais de uma hora da manhã e eu acordo de 6h40. Então eu tenho que rever, mesmo eu deixando ele pré-editado uma parte, ainda demorou muito. Porque não é só editar o vídeo, é subir o vídeo, esperar ele processar, fazer as configurações, programar direitinho. Para que ele, 8h30 da manhã, hora de Brasília, esteja no ar para vocês. Que eu coloco ele para entrar no ar 6h30 da manhã aqui, que são 2h a menos. Então, agora eu vou para a aula. Tem que estudar, né meu filho? Tem que estudar. Vamos para a aula e vamos ver o que vai acontecer nesse dia, né? Irei dirigir novamente hoje. Vou fazer isso todos os dias. Inclusive sábado e domingo, para ver se eu faço uma meta aqui para ajudar bem no nosso orçamento. Vamos lá fora que eu quero conversar com vocês, a respeito de uma coisa. Olha, zé bonita. Se sol bonito, galera, está frio. Mas o sol está ajudando a gente a se manter aqui sem muito casaco. Então vamos lá para o que eu quero falar com vocês. Duas coisas hoje me levaram a fazer e conversar com vocês sobre iTunes nesse vídeo. A importância do iTunes. Primeiro, acordo com um e-mail. Deixa eu sentar aqui, galera. Acordo com um e-mail de uma pessoa que me fala que teve um visto negado. Saiu de Goiás, de Goiânia. Foi para Brasília e teve o visto de estudante negado hoje pela manhã. Então, me deixa muito triste uma coisa dessa, galera. Me deixa muito triste mesmo. Ele vem conversando comigo um tempão. Vinha para a CSI aqui. De quem é a culpa dessa negação de visto? Vamos dizer assim. Eu acho que é difícil você dizer A ou B. Mas olha o caso dele. Há muito tempo que a gente vem conversando e eu percebi que ele emitiu de forma errada o iTunes dele. Ele comprovou para a escola que tinha condições de pagar. Chegou para a escola e falou, olha, eu tenho condições de te pagar. A escola enviou o iTunes. Mas quando você chega lá no consulado, a coisa é outra. Você tem que provar que você tem vínculos. Você tem que provar que você tem renda, tá entendendo? Então, na imigração, a conversa é outra, gente. E eu acho que o perfil da mãe dele era um perfil bem melhor. E ele vim como ela sendo a sponsor dele, tá entendendo? E ele não tirou. É uma funcionária federal, uma mulher que tem uma carreira, tal. Tem um salário legal, que ele falou para mim. Então, tinha tudo para ser aprovado desde que ela fosse a sponsor dele. Ele tem 21 anos. Ela poderia ser a sponsor dele sem problema nenhum, gente. E ele foi e tirou esse iTunes dessa forma e veio que não deu certo. Então, diz que é muito importante a emissão do iTunes. A emissão do iTunes tem que ser de acordo com o seu perfil. De acordo com o seu perfil. Eu digo isso direto, gente. O visto do estudante começa na emissão do iTunes. Já para o outro lado, recebi uma mensagem. Vou mostrar aqui, vou deixar passando para vocês. Na minha fanpage, através de mensagem, o Alisson Gomes. Me perdoe, Alisson, esqueci o nome da sua esposa. Então, o Alisson Gomes e a esposa tiveram hoje o visto do estudante concedido. De manhã logo cedo, essa notícia. E agora, quando eu chego em casa, me esbarro nessa mensagem. Isso me faz falar para vocês o quanto é importante a emissão do iTunes. O Alisson, ele fez o serviço dele pela Help. Não estou dizendo que essa outra pessoa que teve o visto é reprovado. A empresa dele foi o culpado. Eu acho até que não. Eu acho que nessa hora você não pode nem culpar eles. Porque realmente o perfil dele, ele conversando comigo. E ele dizia para mim que teve uma conversa com as pessoas. Ele disse, rapaz, eu estou achando o seu perfil um pouco fraco para provar o seu visto de estudante, né? Mas, infelizmente, qual o procedimento que ele vai fazer? Não estou dizendo o nome dele, galera. Porque eu perguntei para ele se eu poderia falar o nome. Ele disse, conta meu caso, mas não fala meu nome. Já o Alisson. Deixa seu comentário aí embaixo, Alisson. Eu perguntei, Alisson, eu posso falar teu nome no vídeo de amanhã? Ele disse, fica à vontade. Ele disse até o nome da esposa, mas, infelizmente, desculpa, Alisson. Vim aqui, vim fazer outras coisas. Esqueci o nome da sua esposa, Alisson Gomes. Então, galera, é muito importante, muito importante mesmo, a emissão do iTunes. Então, se tiver alguma dúvida a mais, para não deixar isso muito longo, tem um link aqui embaixo da minha fanpage. Me manda mensagem a respeito de turista e de estudante, que eu tiro a dúvida de vocês. Se eu não conseguir tirar, eu envio para quem consiga, ok? Olha só, um inscrito meu perguntou para mim direto. DB, como é? Você passa aí do lado dos registros de energia e nunca mostra. Pronto, galera. Esse aqui é o quadro de energia aqui da minha casa. São quatro, né? Eu acho que é um para a minha casa, né? Outro para o segundo, outro para o terceiro. Eu acho que esse aqui deve ser o do basement. Esse aqui é onde eles vêm tirar a leitura, né? A leitura mensal. Sobre o quadro de distribuição, ele fica aqui dentro. É o basement e eu não tenho acesso, tá entendendo? Mas quem sabe outro dia estiver aberto, eu desço lá para mostrar para vocês aí. Olha só, já que você pediu, tá aí, hein? Olha, olha, vem para os Estados Unidos a turismo, vem passar um período, vem estudar como turista, vem ficar aqui como estudante. Você vai usar o transporte público, talvez o ônibus, o metrô, talvez a Uber, a Lyft. Então, na descrição desse vídeo, galera, eu estou deixando o meu link da Lyft para que vocês possam baixar o app. Vocês vão me dar uma força. Então, olha aí, clica, coloca seu telefone, vai receber uma mensagem de texto onde você vai poder baixar seu app para andar na Lyft aqui nos Estados Unidos. Valeu? Já estou no carro, hoje eu saí um pouquinho mais tarde, a Letícia demorou a sair 15 para 7. Letícia demorou a chegar, aliás, em casa. Então, vamos lá, vamos ver quantas corridas nós vamos fazer hoje, se vai acontecer alguma coisa legal. Tomara que eu corra tudo bem, que seja tudo tranquilo no dia de hoje. É isso aí, galera, mais um vlog diário chegando ao fim. Acabei de chegar, umas corridas agora à noite. São 10h40, vou correr, editar o vídeo, publicar para que amanhã vocês assistam. E não se esqueçam, 22h, horário de Brasília, tem live stream. Então, se você está assistindo esse vídeo e não é uma sexta-feira, vale lembrar que aqui no canal, 22h, horário de Brasília, todas as sextas-feiras, nós temos live stream. Valeu? Fiquem com Deus. Opa! Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, tudo barra DB Movie Maker. Valeu, galerinha? Se você tem dúvidas sobre visto de turista e estudante, link na descrição, a fanpage me envia uma mensagem. Outra coisa, já falei para vocês, está aqui o link para vocês baixarem o aplicativo da Lyft. Valeu, galerinha? Vou me ajudar muito se usarem o aplicativo por esse link. Um abraço, um beijo e até amanhã. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho